Já foi lançada a campanha do IPTU 2018, nós viemos aqui no Departamento de Tributos do município conversar com a chefe, que é a Juliana Murano, e vai dar mais explicações sobre o IPTU deste ano. Já lançou a campanha, a partir de hoje algumas pessoas já podem começar a receber nos seus imóveis. Esse ano, para pagamento à vista, é 25% de desconto ou parcelado em até 4 vezes sem desconto. O primeiro vencimento é para o dia 17 de setembro, para a cota única ou a primeira parcela. Aí o restante é setembro, outubro, novembro e dezembro para quem optar pagar parcelado. Outra coisa também é que, junto com o IPTU, alguns imóveis também vão receber a cartinha do georreferenciamento. O que é isso? Foi feito um trabalho de atualização cadastral dos imóveis de Confresa. Até porque, até então, os imóveis não eram atualizados. Porque desde que se cobre o IPTU em Confresa, acho que foi em 2007 que começou a cobrar, nunca foi feita essa atualização cadastral. É a primeira vez que isso está sendo feito no município. E o que é isso? Por exemplo, se o imóvel aqui na prefeitura constava como só o terreno, baldio, e hoje já tem uma construção, agora essa construção já consta no cadastro do imóvel. Ou, por exemplo, estava constando que já tinha construção, mas, por exemplo, constava que o imóvel era 30 metros quadrados. E hoje, por exemplo, a pessoa já fez uma ampliação, ela já tem 100 metros quadrados, por exemplo. Então, de 30, passou para 100 metros. Aí essa atualização já consta no nosso cadastro. Então, o IPTU, ele é em cima dessas atualizações. Então, por isso a necessidade de estar se fazendo essa mudança nos cadastros, até mesmo porque para o imóvel ficar conforme é realmente na realidade. Lá nessa cartinha, vem explicando tudo isso, né? Mostra a imagem do imóvel, mostra a frente, mostra o valor que estava cadastrado aqui e o valor que realmente é, né? Então, a pessoa vai verificar que teve essa alteração por conta que anteriormente estava desatualizado, né? E agora está conforme é o correto. Existe também uma, especificado nesse boleto, nesse ano, o valor venal do terreno e o valor venal do imóvel. Antigamente não constava, mas agora já consta para que os munícipes possam ter aí a noção do que realmente está sendo cobrado. Sim, ali no boleto vem o valor venal do terreno, o metro quadrado do terreno, né? O valor venal da construção, então, em base naqueles valores que foi calculado o IPTU, né? Então, o valor venal do terreno é o que é em cima daquilo ali que está sendo avaliado o IPTU e o da construção também, né? Então, tem como a pessoa já ter mais ou menos uma noção de quanto, em cima de quanto que foi avaliado o imóvel para ser calculado o IPTU. Obrigado.